Fala galera, beleza? Sou o Gabriel, bem-vindo para mais um vídeo, galera. Bom, eu vou ter que passar isso aqui de uma mão, né? Então, é a sua mão. Vamos tacar ela aqui, ó. Não, 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 não. Ah, isso é coisa. Ah, isso é coisa. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ok. Ok, ok, ok. E aí E aí E aí E aí Eu vou te colocar na mão Ava pra mudar isso O meu O que é isso? O que é isso? Eu não posso soportar o meu suporte Eu não posso soportar Eu vou se sentir mal Tá, eu vou Eu vou para transformar Vamos lá. 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 Vamos lá.